Querer ajudar, você falar para a pessoa que você ama, que você quer ajudar, não diz nada. Imagina só eu abrir esse vídeo aqui e falar para você, ó, quero te ajudar, quero te ajudar, quero te ajudar. E você achar que o meu conteúdo não te ajuda, você vai embora, você não vai me ouvir mais. E eu sei, tudo certo, né? Eu posso te dizer só que eu estou fazendo o meu melhor. Mas é o seguinte, querer ajudar não é suficiente para a pessoa sentir que você está ajudando. Você pelo menos tem condições de ver o alcoolista e de entender melhor a cabeça dele. Isso vai te ajudar a achar o caminho que você precisa para estimular a mudança dessa pessoa. Mas querer ajudar não é suficiente, você precisa estar disposto a ser parte da solução. Como fazer quem você ama parar de beber quando ele não aceita a sua ajuda? Quem está chegando aí, boa noite, boa noite, boa noite. Se você está assistindo esse gravado, boa tarde, bom dia. E olha, eu recebo muito essa pergunta, muito mesmo. Vitor, como eu faço para o meu familiar, para essa pessoa que eu amo, parar de beber, se essa pessoa não aceita ajuda? Ela não aceita a minha ajuda? Ela não aceita a ajuda de profissionais? Às vezes eu ofereço para ela, olha, eu vou te levar para uma consulta, para um atendimento, vou te levar para um grupo de ajuda mútua. E essa pessoa não aceita, ela não aceita ajuda. Esse vai ser o assunto da live de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico-psiquiatra, e o vídeo de hoje é sobre como você pode fazer para que quem você ama pare de beber quando essa pessoa não aceita ajuda. Talvez você já tenha oferecido ajuda para o seu familiar, do tipo assim, olha, vamos numa consulta, vamos, sei lá, na igreja, ou vamos conversar sobre esse problema com álcool, e essa pessoa tenha dito para você que, não, não quero, não quero, não tenho problema com a bebida, não quero conversar sobre isso. Boa noite, Luiz. Não quero conversar sobre isso, eu não tenho problema com a bebida. Ou até mesmo, essa pessoa pode até aceitar, ir numa consulta, ou ir numa terapia, ou ir num grupo de ajuda mútua e abandonar. Ou essa pessoa até pode dizer para você, olha, eu até quero parar de beber, mas eu não preciso de ajuda, eu consigo sozinho, eu não preciso de ninguém mais tentando me ajudar. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, primeiro, como entender, porque se você não entender do que se trata isso, você não vai saber qual o seu próximo passo. Então é fundamental que você entenda, eu vou te mostrar como é possível superar isso. Certo? E o que não é, como superar esse obstáculo? Eu sei que parece que, às vezes, tem muita gente que, quando está começando a me acompanhar, às vezes acha que isso é impossível, que isso torna impossível fazer alguém que ama parar de beber porque essa pessoa não aceita ajuda. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, olha, o que não é esse obstáculo? E às vezes as pessoas pensam que é. O que não é esse obstáculo? Não é que essa pessoa, de fato, não quer ajuda. E não é, de fato, que essa pessoa não precise de ajuda. Então essa pessoa pode não aceitar ajuda, pelo menos não expressar que aceita ajuda, mas querer, ou até mesmo mais do que querer, precisar de ajuda. E aí você está vendo isso acontecer, você está querendo fazer algo a respeito e está buscando entender como. E eu vou te deixar claro já, para começar, que isso não é impedimento para você fazer quem você ama parar de beber. Inclusive é o ponto de partida da maioria, da maioria de pessoas que, qualquer um, principalmente os familiares, mas até mesmo em tratamentos, vamos dizer assim, em locais de apoio profissional. A coisa mais comum que existe é que uma pessoa chega e ela quer, mas não quer ajuda. Então isso é o ponto de partida da maior parte das pessoas que vai lidar com o alcoolista. Isso faz parte do alcoolismo. Então é importante que você entenda essa dinâmica para você não enfiar os pés pelas mãos, para você não jogar contra você e para acelerar, ou para permitir que ocorra essa jornada de onde você está agora, para o seu objetivo, de conquistar para que essa pessoa que você ama fique sóbria e se responsabilize por ficar sem beber. Então é o seguinte, o problema não é que essa pessoa necessariamente não aceita ajuda, ou não aceita... Porque não aceitar ajuda... Não aceitar ajuda é um sintoma de alguma coisa que precisa ser compreendida. Certo? Essa coisa que você vê, isso que você vê, e às vezes você classifica, olha, isso que está acontecendo é quem eu amo não aceitando ajuda. Isso que você enxerga é um sintoma, é uma apresentação de um problema, que é um pouco mais... A gente vai ter que se aprofundar um pouco nisso, para você entender, porque isso é um sintoma de algo que precisa ser melhor compreendido. Tá? E à medida que você compreender isso, a gente vai falar sobre algumas formas de lidar com cada uma dessas situações. Mas o importante desse vídeo de hoje é que é preciso que você compreenda isso, porque isso vai te ajudar muito, em qualquer situação, você entender isso que eu vou falar hoje. Até porque, olha, uma das características mais importantes do alcoolismo é que a pessoa, o alcoolista, a pessoa que está bebendo demais, ela demora para parar de beber, ela demora para começar a perceber sozinha. Vamos dizer assim, se deixar por conta, às vezes nunca percebe a necessidade de parar de beber. A tendência, se deixar essa pessoa sozinha, ela demora muito para enxergar o que precisa, para enxergar a vantagem e para se comprometer a parar de beber. Por várias razões que têm a ver com a qual o álcool afeta o cérebro. Tá? Então começa por aí. Você começa a perceber o seguinte, se você está olhando para o seu familiar e está frustrado, pensando que, poxa, essa pessoa não se toca. Como é que pode que essa pessoa não enxerga que não está indo bem, que precisa mudar? Primeiro ponto que eu quero te mostrar aqui hoje. Tem outros vídeos que eu aprofundo isso. A gente vai falar sobre uma parte desse problema hoje. Primeiro ponto que eu quero que fique claro para você. É que esse não enxergar faz parte do alcoolismo. E aí que mora o poder. E é por isso que quem me acompanha começa a ver que tem muitos resultados. Que tem muita gente que começa a ver, olha, Vitor, comecei a te acompanhar, comecei a entender melhor, já comecei a ter resultado. E é por isso que dentro do método Acre tem tantos resultados extraordinários. Porque você, familiar, tem uma posição muito favorável para causar essa mudança. Para criar, despertar esse interesse no alcoolista. Mas vem cá. Então, para tirar essa venda que tem no olho dele, nos olhos dela. Então, e uma coisa que eu quero deixar claro para você. Para uma pessoa aceitar ajuda, ela precisa... Vamos dizer, para alguém aceitar ajuda, essa pessoa precisa, pelo menos, concordar em algumas coisas com você. Concordar em relação a o que precisa ser modificado. E em relação à forma que isso vai ser modificado. Por exemplo, você está assistindo essa live aqui porque, de alguma forma, você acha, ou pelo menos você pensa, você espera que esse vídeo, essa live, vá te ajudar a chegar num lugar que você quer chegar. Que é conseguir fazer quem você ama parar de beber. Isso é um assunto que te interessa. E você acredita que esse vídeo, esse formato de ajuda, pode ser útil para você. Então, você vai e começa a assistir buscando, de alguma forma, uma ajuda. Está entendendo? A gente liga duas coisas. Um interesse numa coisa. E um formato que é interessante de alguma forma, por algum motivo, de alguma razão. Enfim, circunstância. Aquilo serve. Então, beleza. Eu utilizo aquele instrumento. Eu utilizo aquele apoio. Eu utilizo aquela modalidade de ajuda. Então, é o seguinte. Para uma pessoa aceitar, para o alcoolista aceitar a sua ajuda, ou a ajuda de qualquer outra pessoa, eu vou precisar usar uma metáfora para tentar simplificar esse conceito, tá? E me avise aqui se você está entendendo. Porque essa metáfora, assim, ó. Eu acho que ela vai ajudar muito a ilustrar. Para você entender de verdade. O que que você... Onde é que pode estar esse problema? Para a gente entrar a fundo e entender onde é que pode estar esse problema nessa pessoa que você ama. Mas é o seguinte. Você vai ouvir essa metáfora. E ela tem várias ramificações. Mas eu quero expor essa metáfora para você. Para você entender a base. Para que a base fique clara. Ainda mais se você está começando a me acompanhar. Foca em entender a base. Eu sei, tem muita gente que chega. Vitor, cadê a dica matadora? Aquela única coisa que eu vou falar para o meu familiar que ele vai parar de beber em meia hora. Calma. Essa dica matadora, ela é o que a gente vê no final. Vamos dizer assim. Vê, parece que foi sorte. Parece que foi uma coisa mágica. Não tem nada de mágica. Tem a ver com entender o processo. E apertar o parafuso certo. Acionar da forma certa. Para que essa mudança ocorra. Então, saca só essa metáfora. Para você fazer quem você vai parar de beber e aceitar a sua ajuda. Você tem que imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que vocês estão em um lugar. Essa pessoa que você ama está em um lugar. Numa cidade. Vamos dizer que ela está em São Paulo. Isso é onde ela está. São Paulo é onde essa pessoa está. Bebendo. O comportamento de beber é estar em São Paulo. Essa é a metáfora. E você quer levar ela para outro lugar. Outra cidade. Uma cidade da sobriedade. Vamos chamar essa cidade, esse local de sobriedade, de Rio de Janeiro. Só o que vem na cabeça. Nada a ver com as cidades. Mas só para ser didático. Então, São Paulo é a cidade A. Que é essa pessoa bebendo. E Rio de Janeiro é a cidade B. Essa pessoa sóbria, interessada na sobriedade. Querendo parar de beber. Certo? Quando você me diz, ou quando você diz para si mesmo, que você quer ajudar o seu familiar, me diz se não é algo desse sentido. Você quer que essa pessoa saia de São Paulo, vá para Rio de Janeiro. Você quer que essa pessoa pare de beber. Se essa pessoa parasse de beber sem a sua ajuda, assim, você nem estaria preocupado ou preocupada se ela aceita ou não a sua ajuda. Porque o problema é o que importa. E você entende que a ferramenta para que ela pare de beber é a sua ajuda. Certo? E eu concordo com você. Faz todo sentido. Você acelera essa jornada. Muitas vezes é você que faz essa jornada acontecer. Eu vejo, assim, muitas vezes essa jornada jamais aconteceria sem a sua ajuda. Só que, às vezes até brinco, né? Brinco para tentar tornar mais leve. Mas, às vezes, é mais interessante ter uma pessoa no contexto do alcoolista que sabe como lidar do que 15 pessoas que não sabem. E você vai começar a entender melhor até para quem está chegando no primeiro dia hoje. Então, é o seguinte. Essa pessoa está em São Paulo, bebendo demais, e você quer levar ela para Rio de Janeiro, aonde é a sobriedade. Para essa pessoa querer sair de São Paulo para chegar no Rio de Janeiro, o que ela vai precisar? Ela vai precisar que esse destino seja atraente. Ah, o Rio de Janeiro é legal. Poxa, tem várias coisas nessa cidade que me interessam. Poxa, o quanto o Rio de Janeiro vai soar atraente vai fazer toda a diferença. E eu não estou dizendo o quanto o Rio de Janeiro... Tá, metáfora aqui. Quanto o Rio de Janeiro é atraente? Porque qualquer coisa, a maior parte das coisas são subjetivas. Tipo, a quanto o Rio de Janeiro é atraente? Tem gente que vai amar, tem gente que não vai gostar tanto. E isso depende também da forma de apresentar essa parte. Se você quiser convidar essa pessoa para ir para o Rio de Janeiro... Eu não conheço muito, tá? Então, se eu estiver falando bobagem, pega o conceito, pega a metáfora. Só para tentar ser didático com você. Se você quiser convidar essa pessoa para ir para o Rio de Janeiro e falar, olha, poxa, vamos falar da violência do Rio de Janeiro. Olha os crimes que acontecem no Rio de Janeiro. Vamos olhar para a parte ruim da cidade. Não vamos olhar para a parte boa. Você acha que essa pessoa vai querer ir para o Rio de Janeiro assim? Então, primeira coisa. E outra coisa. Se ela estiver em São Paulo e a vida dela em São Paulo estiver assim, agradável, super confortável, super boa em São Paulo. Por mais que o Rio de Janeiro até seja meio atraente, não vai dar tanta vontade de ir para o Rio de Janeiro se em São Paulo não está... Se está ok em São Paulo. Entende? Se em São Paulo, às vezes, até tem algumas regalias em São Paulo. Está entendendo? Então, primeiro, o destino precisa ser atraente. Quando você vai oferecer ajuda para alguém, às vezes a ajuda que você vai oferecer... Eu sei, tá? Calma, agora eu vou mexer no seu calo. Porque a gente precisa olhar para isso. E você que vai olhar e vai dizer, eu vou te mostrar, vou iluminar e você que vai enxergar. Às vezes, quando você vai chamar uma pessoa para convidar ela para ser ajudada por você, pode ser que você convide de uma forma que não seja tão atraente. Eu vou dar alguns exemplos. Mas você tem que pensar nisso. E atraente não tem a ver só com o destino. Por exemplo, para de beber, porque se você não parar de beber, sei lá, daqui 20 anos, você vai ter um problema no coração. Seu fígado não vai aguentar daqui 20 anos. Que pessoa vai abandonar um prazer imediato para um risco daqui 20 anos? Não vai. Não vai. Uma pessoa média não vai. Um risco que não existe, que é só imaginário. Está entendendo? E tem muita gente que faz isso. Ó, para de beber, porque senão, daqui 20 anos, vai ter um problema no fígado. Está entendendo? Deixa eu te ajudar, porque se você não parar de beber, daqui 20 anos, você vai ter um problema no fígado. Opa! Pouco atraente. Talvez para alguns mais, para outros menos, discutivelmente pouco atraente. Certo? Mas calma, eu estou sendo didático, tá? Eu fico preocupado se você está me assistindo na primeira live, se você vai começar a caçar argumentos elaborados. Tem até uma live sobre conselhos. Isso vai ter essa semana uma, mas calma. Tenta entender primeiro a teoria aqui, primeiro a metáfora, para você conseguir entender aos poucos isso aqui, tá? Você não vai argumentar, mas ó, pensa o seguinte. Tornar o destino atraente. Você pode, de alguma forma, tornar a cidade atual menos atraente também. Uma pessoa vai ter vontade de se mudar ou viajar, se o lugar que ela está é ruim. Certo? Então depende disso. Isso é um dos fatores. Mas não depende só disso. Não depende só disso. Para você convidar uma pessoa para ir do ponto A para o ponto B, o principal é o destino ser atraente. Deixa eu te dar um exemplo aqui, tá? Muitas vezes, eu sei que tem gente que começa a me acompanhar. E olha, você que é veterano ou veterana que já me acompanha há mais tempo, você vai começar a perceber isso. Tem gente que quando começa a acompanhar, começa mais de curioso. Ah, deixa eu ver. Por quê? E eu entendo isso. A maior parte das pessoas prefere um sonho, uma mágica, uma varinha de condão que exploda todos os problemas e que faça a solução acontecer num piscar de olhos sem esforço nenhum. Então, ser atraente à mudança é parte do que é necessário. Se for muito atraente à mudança para a pessoa, ou quer muito mudar, o veículo pouco importa. Ela faz o que for necessário. Faz ou não faz sentido? A pessoa que quer muito, ela precisa sair de São Paulo e ir para Rio de Janeiro. Ela vai fazer isso, se for necessário, a pé. A pé. Discutivelmente. Não é claro. Talvez é uma coisa extrema a pessoa chegar nesse ponto e, às vezes, acontece com o alcoolista. Mas pensa o seguinte. Para o alcoolista, vamos dizer assim, ele parar de beber sozinho é como se fosse ele ir de São Paulo para Rio de Janeiro a pé. É possível? É. Mas, cara, precisa querer demais. Precisa assim, ó. É uma coisa muito extraordinária. Por isso que a maior parte dos alcoolistas não para de beber sozinho. E por isso que a maior parte dos familiares acaba não sabendo como lidar, como ajudar e se frustra. Mas você que está começando a entender, você já está começando a ter a oportunidade de fazer diferente. Agora, o veículo precisa também, quanto mais atraente for o veículo, mais fácil, mais rápido para que essa pessoa aceite ir para o destino. Certo? Porque, daí deixa eu tentar trazer isso aqui para você. Então, a gente tem duas coisas para que uma pessoa aceite e ajuda. Ela tem interesse de ir para o ponto A e para o ponto B. Calma, eu falei que teria ramificações, tá? Tem várias, mas eu quero primeiro deixar a base clara para você. O destino tem que ser atraente e o veículo tem que ser atraente. Quanto mais a gente conseguir que o destino e o veículo sejam atraentes, mais essa pessoa vai aceitar ir para aquele destino. Se você quer ajudar... Agora, tem que pensar o seguinte. Você quer ajudar essa pessoa para que ela pare de beber e resolva o problema, né? É isso. Agora, eu sei que para você, às vezes... Mas, às vezes, na prática você não faz isso. Ou tem muitas chances de você não fazer isso. Eu já vou te dar alguns exemplos de como não se faz isso. Parece simples eu falando aqui, mas eu vou dar uns exemplos práticos de como as pessoas costumam fazer para você começar a entender isso na prática. Você vai perceber que isso que parece óbvio, eu explicando agora a didática, quando você vai botar o pé na água, você esquece. E é normal, tá? É normal. Principalmente para quem está chegando. É normal. Você esquece. Por isso que eu estou tentando ser bem didático. E, claro, no meio desse caminho, eu não quero simplificar de uma forma que torne raso o meu discurso, tá? Eu quero simplificar da forma que fique compreensível, mas eu não posso pecar por ser raso demais, tá? Se eu for raso demais, o que vai acontecer? Eu vou te atrapalhar também. Não é... Para quem está chegando, para quem está começando, isso pode ser um pouco mais complicado, mas ó... Eu vou dar uma passada aqui e depois eu vou voltar para o raso, para o simples. Mas eu não quero deixar raso esse raciocínio, tá? Então, eu te peço licença. É claro que para criar interesse, para tornar a jornada atraente, para tornar o veículo atraente, existem várias técnicas, tá? Técnicas que podem ser aprendidas por você, familiar. Para que você... Se você estiver interessado em fazer com quem você vai parar de beber. São habilidades que você vai aprendendo dentro do relacionamento com o alcoolista, que você pode usar. E é uma sequência de estratégias e técnicas para você tornar o destino e o veículo mais atraentes, certo? É um conjunto de habilidades. Pensa só, dirigir também é um conjunto de habilidades, em que você precisa fazer no momento, na hora, do jeito certo. Não adianta você pisar na embreagem no momento errado, né? Você vai pisar na embreagem, daí você troca a marcha. Não dá para fazer isso assim. E eu sei, não é tão simples assim, mas para quem quer aprender a dirigir, consegue. Por isso que essas técnicas, essa sequência de técnicas, estratégias, organizadas, é parte do que eu ensino dentro do programa ACA. E são habilidades que você... Porque... E são habilidades. Porque não existe só a forma certa de lidar. Ah, o Vitor falou aquela forma certa. Mas existe o momento certo de aplicar, para você influenciar o alcoolista. A desejar parar de beber e se comprometer com a sobriedade. Porque isso é o telhado. Eu sei que muita gente chega pensando nisso na hora. Ah, eu preciso disso agora. Calma. Calma. Se você começa pelo telhado, precisa da base firme. Porque o telhado não vai cair. Se você começa pelo telhado, tem gente que chega e fala Vitor, qual que é a pílula mágica? Vitor, tem que fazer um... Tem que levar para uma internet. Como é que é? Calma. Calma. Começa pela base. Senão você vai chegar no telhado e vai cair. Como está caindo. Se não estivesse caindo, cai muito fácil. Você não prepara a base. E olha, muitas vezes a ajuda que o alcoolista precisa receber, a principal, é até antes dele aceitar a ajuda. Porque, pelo menos, as minhas alunas, eu preparo tanto, a gente prepara tanto o cenário, que do tratamento em diante a coisa já anda. Na hora de convidar para o tratamento, já estimulou o interesse na mudança. Quando a pessoa quer muito mudar, o veículo, ele é muito mais fácil de ser aceito. Está entendendo? Então, e depende da forma que você... E você pode ajudar muito mais aí no alcoolista, antes dele aceitar a sua ajuda. É muito louco o que eu estou falando, eu vou repetir. Você pode ajudar muito, e às vezes muito mais, até. A parte mais importante. Até antes. Não quero... É importante porque sem ela, talvez não exista outra. Então, talvez por isso o mais importante. Que é a forma que você se relaciona, até mesmo antes dessa pessoa querer ajuda. É muito doido isso para você que está chegando agora? Aquilo que você faz antes da pessoa, nem sabe que você está tentando ajudar. Tem até um vídeo meu que eu falo, se o alcoolista descobrir. Não, cara. Não interessa se o alcoolista descobre se você está fazendo ele parar de beber ou não. São habilidades como se fosse uma arte marcial. Não interessa se ele sabe que você está aplicando ou não. Você está entendendo? Você só precisa aprender essa arte marcial. Então, quando o familiar lida da forma certa, o alcoolista já está recebendo ajuda, antes mesmo dele estar aberto para receber ajuda. Inclusive, é isso que ajuda ele ficar aberto para receber ajuda. Está entendendo? Igual o esposo de uma aluna minha, Camila, que disse que ele não queria parar de beber. Ele estava bebendo o dia todo. O dia todo. De manhã, de tarde, de noite. Durante anos. E ele não queria ajuda. E ele falava para ela que era uma besteira ela tentar arrumar, ajudar ele, que não ia dar em nada. E aí, o que aconteceu? Ela continuou aplicando. Ela continuou fazendo o que ela tinha que fazer. E ela contou o seguinte. O que aconteceu? Depois de algumas semanas, ele fez um tratamento com o psiquiatra. Ele era um alcoolismo muito grave. Ele sozinho. Ela já tinha tentado durante muitos anos levar ele em profissionais, puxar ele, pagava consulta, ele não ia, comprava remédio, não adiantava de nada. E aí, ela foi aplicando da forma certa no relacionamento com ele. E aí, ele foi, consultava com o psiquiatra sozinho. E ele combinou com o psiquiatra sem ela nem participar de internet. Porque era um caso muito grave. E ele mesmo falou assim, não, tá, vamos lá. Até o veículo da internet, ele achou que era um veículo legal. Ele foi lá e utilizou. E ficou sóbrio. Tá sóbrio até agora. Por quê? Foi construída uma base. Ela antes ficava só pelo telhado. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu vou ajudar. Fica convidando de várias maneiras. Espera aí, vamos para o Rio de Janeiro. Espera aí, eu pago um avião para você. Mas eu não quero avião. Eu não quero ir para o Rio de Janeiro. Então, antes de convidar, antes de falar que você quer ajudar, isso precisa vir antes. Esse entendimento de, olha, criar interesse, criar o destino. Quando o destino é interessante, a pessoa faz o que tiver que fazer para chegar lá. E beleza. Se você puder facilitar o destino, o meio, o veículo, melhor. Melhor. Mas o interesse é o principal. Por quê? Porque na maior... Isso aqui não é só o que eu estou dizendo, tá? Porque isso eu não tenho como enxergar. Isso eu enxergo agora indiretamente, mas isso são pesquisas científicas que mostram que a maior parte das pessoas, dos alcoolistas, para de beber sem nenhum tipo de auxílio profissional. A maior parte dos alcoolistas para de beber sem nenhum tipo de auxílio profissional. Não estou dizendo que eu sou contra nada disso, tá? Eu quero que você entenda um dado estatístico. Para você, talvez, abaixar um pouco, às vezes a bola, você vai falar só quando tal coisa acontecer. Não, calma. Um passo por vez. Então, vamos lá. Tanto que quando eu trabalhava em Porto Alegre, no consultório, ensinando os familiares, muitas vezes eu ensinava só o familiar. Às vezes eu nem conhecia os alcoolistas. Paravam de beber sem ir em nenhuma consulta. Por quê? Eu atendia só o familiar. O alcoolista parava de beber. Lembra da minha história? Se você conhece a minha história, você sabe como é que começou isso tudo, né? Então, se você quer ter resultado rápido, resultado sólido, o comprometimento com essa mudança que você quer ver precisa começar por você. Você não é obrigado. É um caminho. Estou te mostrando, olha. Estou te mostrando características. Esse destino é atraente. Você está aqui vivendo com uma pessoa que bebe demais, que não quer ajuda. Justamente até por estar doente. Você quer ir para o ponto B? Você quer que essa pessoa pare de beber? Você está disposto a ser um veículo para acelerar essa jornada? Você quer? Aí é com você. Eu posso te oferecer um caminho que torna isso mais rápido, mais seguro, que você não precise deixar de cuidar de si. Agora, se te interessa chegar no ponto B, aí é uma questão sua, né? Não é obrigado a fazer isso. Agora, se você quer fazer isso, o caminho é um. você vai precisar desse elemento, que é qual? Comprometimento na sua mudança. Porque as suas mudanças feitas da forma certa despertam o alcoolista para a necessidade de mudança. Muito doido, né? Porque a sua mudança desperta a necessidade, o interesse, o compromisso no alcoolista. E esse é um dos segredos que eu vejo nos familiares, nos meus alunos, que tem resultado. É o comprometimento. Comprometimento gera comprometimento. Isso aí vai virando um efeito dominó. Comprometimento gera comprometimento. O seu compromisso com a sua forma de resolver esse problema reflete no compromisso e no potencial que o alcoolista tem de mudar. Então, agora eu vou começar a falar um pouco mais direto. Você que está aqui até agora. Eu sei que tem muita gente que vai dar uma olhada e sai fora. Então, quem tinha que sair já saiu. Então, eu vou falar um pouco agora com você que está aqui. Seguinte. Clareza. Olha, você quer ajudar quem você ama? E essa pessoa não aceita a sua ajuda? Eu vou te dar uma notícia que talvez seja um pouco dura de ouvir. Mas porque realmente eu estou interessado em gente que quer mudança. Eu estou aqui, você vai assistindo, você está vendo se você gosta ou não de mim, né? Eu também estou selecionando as pessoas que estão querendo ir para o ponto B. Então, nada de errado ou certo com isso. Mas é porque eu tenho para mim que quando o familiar está comprometido, tem mais resultado e eu gosto muito de resultado. É por isso que eu estou aqui. Entendeu? Então, é o seguinte, intenção de ajudar não é suficiente. Querer ajudar não é suficiente. Você falar para o seu familiar, vou te contar até uma história de uma aluna minha que a gente até semana passada conversou sobre isso. Cara, fantástica a sacada que ela trouxe. Querer ajudar, você falar para a pessoa que você ama que você quer ajudar não diz nada. Imagina só eu abrir esse vídeo aqui e falar para você quero te ajudar, quero te ajudar, quero te ajudar e você achar que o meu conteúdo não te ajuda, você vai embora, você não vai me ouvir mais. E eu sei, tudo certo, eu posso te dizer só que eu estou fazendo o meu melhor, mas é o seguinte, querer ajudar não é suficiente para a pessoa sentir que você está ajudando. Você pelo menos tem condições de ver o alcoolista e de entender melhor a cabeça dele. isso vai te ajudar a achar o caminho que você precisa para estimular a mudança dessa pessoa. Mas querer ajudar não é suficiente, você precisa estar disposto a ser parte da solução. Está entendendo? Ser parte da solução. Isso é um mantra que eu vou repetir aqui. Parte da solução. Vitor, cadê o segredo? Cara, você não é o problema, mas você pode ser ou não. parte da solução. Por quê? Vitor, eu quero que essa pessoa pare de beber. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Se você quer, sonha, você está sonhando. Você vai se atrapalhar, você está se sabotando. Se você quer, você vai se perder. Quem quer não chega em lugar nenhum. Eu quero. Se cair no meu colo, eu quero. Você não é parte da solução. Agora, tem um outro nível. Vitor, eu estou escolhendo, eu escolho, eu quero. Estou escolhendo. Eu vou agir, escolho para que fazer. Eu quero. Olha, eu escolhi, eu escolhi ficar. Eu escolhi não largar essa pessoa que eu amo. Eu escolhi ficar e fazer essa pessoa que eu amo parar de beber. Porque eu vou assim, já larguei outras coisas. Agora, você vai fazer o quê? Você vai conseguir mais ou menos. Talvez você não chega lá. Talvez você não chega lá. Letícia, essa é a maior sacada. Eu vou dar outras dicas, mas se essa sacada não cair, o resto vai cair na sua cabeça igual um castelo de cartas, igual areia. Se essa sacada que eu estou dizendo não cair na sua mente, se você não incorporar isso que eu estou dizendo, não interessa o que eu vou dizer aqui. Igual quando você vai falar para o alcoolista para ajudar ele, ô alcoolista, que eu amo, vai lá, para de ir no bar. Dá uma dica para ele. Você acha que ele vai te ouvir? Jamais ele vai te ouvir. Fala para mim se já te ouviu. Claro que não vai te ouvir. E daí quando você chega e fala assim, Vitor, tá, mas qual que é a mudança que eu quero dizer? Se você não fizer isso que eu estou dizendo aqui, nada que eu disser vai adiantar para você. Nada. Vai ser um castelo de areia. E aí você vai continuar frustrado, sofrendo, se sentindo escravo da própria vida, se sentindo refém no relacionamento. Então essa sacada aqui é a maior sacada de todas. Porque é dela que tudo vem. É dela que tudo é possível. É dela que coisas que parecem milagre começam a acontecer. Mas não tem nada de milagre. É suor. É suor. E às vezes, tem aluna ali que fica até brava comigo. Às vezes é raiva, às vezes é ranger de dentes. Às vezes é lágrima. E qual que é? É se comprometer. Se comprometer. É olhar e dizer assim, olha, eu sou parte da solução. Eu sou parte da solução. E se dedicar. Por quê? É o caminho do guerreiro. Tá entendendo? Não é fácil. Não vem dizer que é fácil. Eu não tô falando pra você que é fácil. E eu sei que não é fácil. Eu nunca digo, ah, é fácil. Não é fácil. E se você começar a entender, ah, Vitor, eu quero se for fácil. Por isso você não consegue. Não é fácil. É fácil ficar como você tá assim? Se for pra você, beleza. Fica em São Paulo. Quem quer ir pra Rio de Janeiro, ir pro Rio de Janeiro tem atalhos, tem obstáculos. Não é fácil. Então, por isso que eu bato no peito e digo assim, hashtag parte da solução. Porque você, ah, Vitor, eu quero. Meu familiar não aceita ajuda. Ele não aceita ajuda porque ele é alcoolista. Ele não aceita ajuda. É porque ele não aceita ajuda que você precisa entender como ajudar essa pessoa. Porque daí tem muita gente que começa a pensar. E daí você precisa começar a pensar. Já que você é parte da solução, você tem que começar a pensar. Sempre que você tiver que se deparar com uma decisão, você perguntar, é isso que eu vou fazer? Ou isso que eu tô pensando? Eu, como parte da solução, e já que eu sou parte da solução, eu sou muito importante. Se eu sou parte da solução, eu sou talvez a peça mais importante de todas. Então, já que eu sou parte da solução, eu tenho que parar e refletir. Isso que eu vou fazer agora me leva pra um caminho de crescimento ou me diminui? Isso que eu vou dizer agora é uma coisa que gera crescimento ou diminui? Esse pensamento que eu tenho, ele me cresce ou diminui? Porque eu não conheço um caminho pra sua cura, pra seu alívio, pra você sentir que é a sua vida, pra você sentir forte, pra você sentir corajosa, pra você enfrentar, não só esse, mas qualquer problema da sua vida, como você bater no peito e falar, eu me comprometo. eu não aceito nada menos do que a vida que eu quero ter. Essa é a parada que você precisa. Porque olha só, aceitar ajuda pro alcoolista, ele vai ter que primeiro reconhecer a necessidade de mudança pra ele. Tá? Vai ter que reconhecer pra ele. E depois ele vai ter que ainda, olha o processo, depois vai ter que reconhecer a necessidade de ajuda pros outros. E depois vai ter que reconhecer de uma forma positiva o custo-benefício de uma ajuda. Tá entendendo? E daí tem o raciocínio por trás do que que é uma ajuda. E as pessoas viajam no que que é uma ajuda. Às vezes o alcoolista pensa que a ajuda significa que isso é humilhar. É se humilhar. Ah, se eu aceitar a sua ajuda, eu vou me humilhar. E aí às vezes ele não aceita a sua ajuda porque ele fica pensando que ele vai se humilhar. Ou porque ele não quer ouvir certas coisas que talvez sejam muito repetidas. De que ele é um sem vergonha, de que ele não para de beber porque ele não tem força. E aí você tem que escolher se você quer ser parte da solução. Porque essa parada, essa dor que você tá sentindo agora, ela passa. Mas o caminho pra passar dessa dor, ele é doloroso também. Tanto que tem gente que passa a vida inteira sofrendo porque não quer passar pelo desconforto de chegar até o caminho da beira, da margem. Porque não quer. Aí fica diluindo o desconforto pra evitar passar pelo caminho da solução. Tem gente que prefere viver no inferno do que subir as escadas pra sair do inferno porque as escadas têm o degrau quente. E que tipo de pessoa você é? Aí você vai ter que olhar pra você, ter que ver com você. Esse raciocínio por trás. Porque assim, ó. Como você lida com a ajuda que você recebe? Como você lida com a ajuda que você recebe? Como é que você recebe a ajuda que você precisa? Como é que você busca a ajuda que você precisa pra fazer as coisas? Porque não interessa você ficar falando uma série de coisas se você não vive essa parada. Como é que você lida com a ajuda que você recebe? Ou se você se perde na ingenuidade. Ingenuidade. Ah, sabe que é? Tá tudo bem assim. Ou achando que vai ter um caminho fácil na vida sem esforço. Ingenuidade. Ou na sua arrogância. De achar que, ah, você sabe tudo. Já que eu sei tudo. Eu não consigo aprender mais nada. E aí o mundo não vai como você quer. Você fica reclamando que o mundo não colabora com você. E o mundo não é de colaborar ou maltratar ninguém. O mundo é como é. Tem leis da natureza. A gravidade não tá pra agradar ou desagradar ninguém. O jeito que o alcoolismo funciona no cérebro não tá pra te agradar ou pra te maltratar. O mundo não tem nada contra você. E nem a favor. Quem precisa ter algo contra ou a favor é você. Por isso que eu digo mais uma vez. É parte da solução. E essa solução que é da sua vida. De um problema que é seu. Ah, mas a minha vida seria perfeita se não fosse o alcoolista. Se você pensa assim. Cara, você não devia estar assistindo esse vídeo. Tá entendendo? Não deveria. Fecha, por favor. Faixa. E é o seguinte. Eu vou falar pra você uma história. Eu falei pra você que eu ia te dar uns exemplos de como as pessoas fazem. Que parece simples. Mas na prática. E eu gosto de falar isso porque às vezes ilumina o ponto cego de alguém que tá ouvindo e não sacou. Porque às vezes as fichas vão caindo aos poucos. Essa mãe, tá? Eu tava atendendo uma vez. Quando eu trabalhava numa internacional psiquiátrica. E aí eu tava atendendo um paciente. Que ele era alcoolista, dependente químico e tal. Tinha dado muito problema já, né? Pra família. Ele próprio. Tinha sofrido muitos problemas. E aí a mãe dele tava tentando ajudá-lo. E aí o que ela dizia pra ele? Como é que ela oferecia ajuda pra ele? E isso era um enorme ponto cego pra ela. Ela teve muita dificuldade pra entender que isso que ela falava... Porque pra ela, o jeito que ela tava falando era perfeitamente normal. Ela não via problema nenhum na forma que ela falava com o filho. E ela falava dessa forma, tá? Mais ou menos assim. Falava, meu filho. Meu filho querido. Eu já fiz de tudo pra te ajudar, meu filho. Eu já fiz tanta coisa. Tantos anos te ajudando, meu filho. Mas você não se ajuda, meu filho. O que mais eu faço, meu filho? O que mais que eu faço? Porque eu tô aqui querendo te ajudar, meu filho. O que mais que eu posso fazer por você? Aí sabe qual foi a resposta do filho dela? O filho dela que tava precisando de ajuda. Precisando. O filho dela que precisava. E ela sabia que o filho tava precisando. E ela, de certa forma, até... Talvez se quisesse, não ficou tão claro. Mas ele disse pra ela, não, mãe. Eu não preciso de ajuda. E ela estranhou. Ah, meu filho, mas você precisa sim. Porque que adianta? Você fala que não precisa de ajuda e depois você se lasca tudo? Você recai de novo? Por que você não fala que você precisa de ajuda? Porque olha só como é que ele escuta isso. E ficou muito claro pra mim. Mas ela demorou um pouco. Ela nunca tinha percebido isso. O que que acontecia? Ela isolava o filho. Porque o que que ele ouvia dela? Ele ouvia assim, cara, eu tenho um problema que tá incomodando a minha mãe. Eu tenho um problema que fez eu jogar minha vida fora até agora. Eu tenho um problema que eu sou um problema pra minha mãe. Eu sou um problema na vida das pessoas. E eu não quero, e por ser uma pessoa que se importa, ele pensou assim, cara, eu não quero levar mais problema pra minha mãe. E ele começou a se isolar dela, tentando não sobrecarregar. Ele falou assim, não mãe, eu não preciso de nada, eu vou me virar sozinho. Eu sei que nem todos falam com essa educação que ele falou. Mas você percebe? A dinâmica vai querer, ah, mas Vitor, eu tô oferecendo ajuda. Não, cara, às vezes você tá jogando só a sua frustração no outro. Às vezes você tá jogando só o seu vitimismo no outro. Às vezes você tá jogando só a sua dor pra cima do outro sem perceber. Ah, eu tô oferecendo uma corda pra você subir aqui cheia de espinho. Ah, alguém pode se beneficiar, Vitor, mas quem tá na lama pega uma corda cheia de espinho. Beleza, mas aí você não reclama que é mais difícil a pessoa pegar a corda, se ela tá cheia de espinho. Você tá entendendo? Faz sentido ou claro que faz sentido? Agora eu te contar a história de uma aluna minha. Eu acho que essas histórias te ajudam a ilustrar o que eu tô falando. Que é o seguinte, ela queria ajudar a irmã dela. Quer ainda, né? Ela queria muito ajudar a irmã dela. Porque assim, tem muita gente que demora, cara. E isso é um trabalho que se eu fizesse todas as lives o mesmo assunto, eu tenho certeza que todas as lives, metade das pessoas iria continuar precisando aprender. Sabe por quê? Tem gente que fala assim, Ah, Vitor, o meu familiar é alcoolista, ele joga tudo fora por conta da bebida, e ele só pede ajuda quando ele tá no fosso. Cara, sabe por quê? Porque ele é doente. Ele tem uma doença horrorosa, que ele sozinho, ele não consegue. Você tá entendendo? Ele joga fora a vida dele, você olha pra isso e você não consegue entender que isso é uma doença, cara. E você não estranha. Você tá entendendo? Você tem que escolher, cara. Você é parte da solução ou não é? Porque ou você vai ser parte da solução ou você não vai conseguir dar o próximo passo, cara. Você vai bater cabeça com uma pessoa que tá doente, ao invés de ajudar ela a contornar essa parada e te ajudar. Porque daí quando você ajuda ela, ela te ajuda, cara. Só que ela tá no fosso, ela tá afogada aqui, você precisa dar uma puxadinha pra tirar ela, pra acordar ela, tá entendendo? Então é o seguinte, essa minha aluna, ela tá muito assustada, preocupada, porque a irmã dela tá um alcoolista há muito tempo e ela não queria ajuda e uma história complicada. E o que acontece? Ela tava me contando, Vitor, cara, eu tô chateada, eu tô muito frustrada porque assim, a minha irmã, ela não aceita a minha ajuda, cara. E eu já pedi pra ela de uma forma carinhosa, eu já pedi pra ela com jeitinho e não adiantou. Aí eu falei pra ela, olha só, me diz exatamente o que é que você fala pra sua irmã. E ela disse o seguinte, ela dizia algo mais ou menos assim, tá? Não sei se eu vou lembrar as palavras exatas, mas era alguma coisa mais ou menos assim. A irmã dela ficava dois dias mal e tal, ela ligava pra irmã e a irmã tava assim meio mal, assim, ela falava assim, Ô minha irmã, deixa eu te ajudar, conversa comigo, o que você precisa? O que tá acontecendo com você? Deixa eu te ajudar. E a irmã dela falava assim, não, mas eu tô, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei, eu tô mal, mas eu não sei, eu não sei o que te dizer, não sei o que eu tô sentindo. Sabe, você tá me pressionando. Ela, não, eu tô te pressionando porque eu quero te ajudar, eu quero muito te ajudar, por isso que eu tô te pressionando. E aí a irmã, assim, ela ouvia como isso? Ela ouvia da irmã, ela não ouvia, a irmã achava que tava dizendo, Minha querida irmã, por favor, conte comigo, eu tô aqui pro que daí vier, eu sou aqui o seu esteio, conta comigo, você pode confiar em mim. É o que a irmã achava que tava falando. O que que a irmã alcoolista ouvia? Ela ouvia, você é uma tralha que não consegue sair do buraco, você fica dando trabalho, Olha só como você tá me deixando estressada com essa situação, com esse seu problema que você não consegue resolver. Como é que eu vou conseguir dormir se eu tô sabendo que você tá doente aí, que você não se ajuda? E aí a irmã ficava com vergonha, essa irmã ficava preocupada, ela ficava sobrecarregada, porque às vezes a forma que você oferece ajuda, sem querer, é você só descarregando a sua frustração que gostaria que fosse diferente. Você tá entendendo? E aí você tá o quê? Você tá esperando, sem perceber, você tá se sabotando. Você tá oferecendo ajuda, mas na verdade você tá pedindo ajuda. Tá pedindo ajuda. E às vezes você pode pedir ajuda, tá? Não é um problema pedir ajuda. É normal pedir ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Os que vão se dar melhor são aqueles que sabem pedir ajuda. São aqueles que usam a ajuda que tem. E daí tem aqueles que não, que estão tão doloridos, que estão tão frustrados, que começam a falar assim, ah, Vitor, eu não tenho paciência, eu não quero ser parte da solução. Sabe, eu tô pra chutar o balde. E sabe o que acontece quando você chuta o balde? Você quebra o pé. Você quebra o pé quando você chuta o balde. E aí, ah, não tô sem paciência. O problema é teu, cara. O problema é ótimo, sabe por quê? Porque o problema é a solução. O problema é a solução. Tem formas de... Você olha pro problema. Você pode olhar, se abaixar a cabeça e se resignar pra ter uma merda de uma vida. Ou você pode olhar e pensar, cara, eu não tenho paciência. Eu quero ser parte da solução. Eu sou parte da solução. E eu, como parte da solução, eu não vou me diminuir a ser menos do que eu preciso ser pra chegar onde eu quero chegar. Tá entendendo? Tem que olhar assim pra você. Cara, eu mereço ter uma vida melhor. E eu mereço, eu sou capaz de ter mais do que eu tenho. Eu não vou me resignar nessa parada. E eu sei que é uma situação estressante. E aí, o que acontece? A gente conversou até numa mentoria com essa aluna. E ela tava me dizendo, foi muito engraçado, tá? Ela tava me dizendo o seguinte. Engraçado não é bem engraçado. Eu fico muito emocionado até com o que acontece. Ela me contou assim, Vitor. Que eu dei um exemplo de como falar pra ela, né? E aí, ela falou assim, tá, Vitor. Eu vou, eu vou escutar essa mentoria aqui. E eu vou depois, eu vou falar pra minha irmã exatamente dessa forma. Mas eu já vou te adiantando, Vitor. Eu não tenho certeza se isso vai funcionar, não. Aí, beleza. Deu o quê? Um salto de fé. Porque às vezes você precisa dar um salto de fé. Uma coisa nova. E aí, ela chegou na semana passada falando assim que, cara, que a irmã dela mudou muito, cara. Que foi assim, um negócio muito louco. Assim, que ela nunca tinha visto daquele jeito, assim, a irmã aceitando conversar. E a irmã parando de beber, voltando pra terapia. E daí, ela falou assim pra mim, Vitor, eu nunca tinha me tocado, cara, dessa forma tão grande quanto o ambiente faz diferença. E às vezes eu esqueço disso também, porque muita gente que começa a me acompanhar não lembra ou não percebe que o ambiente faz diferença. Mas olha só, quando você me diz que você tá sem paciência, que você tá esgotado, que você tá cansado, o que vai acontecer? Você vai acabar também sendo influenciado. Né? Só que a forma com a qual você lida com essa influência, você pode filtrar isso e alimentar uma mentalidade vencedora de parte da solução e levantar a cabeça, ter humildade e dar um passo depois do outro. Ou você pode deixar se levar pela onda. Ó, tô querendo saber o que eu falei. É que o contexto importa muito, tá? Mas eu falei algo do tipo, deixa eu me lembrar, eu falei algo do tipo assim, olha, não vou me lembrar agora exatamente o que eu falei, mas foi alguma coisa do tipo contra a ideia de pressão. Falei, olha, eu sei, falei pra ela admitir. Eu falei, eu dei um remédio amargo pra essa minha aluna. Eu dei um remédio bem amargo pra ela, que metade daqui não faria. Eu garanto aqui, ó, metade daqui não faria o que eu falei pra ela. E ela fez. Foi o quê? Admitir que tá errado. A gente não gosta de fazer isso. Não gosta, tem que ser muito bom pra admitir que tá errado. Você tem que ser muito grande pra admitir que tá errado. A maioria das pessoas não tem essa força. A maioria das pessoas não tem essa grandeza de admitir que tá errado. Olhar pra cara de uma pessoa que você tá com raiva e falar. E eu sei, eu também luto quando eu preciso fazer isso. Mas eu me coloco numa situação de lutar. E olhar pra cara de uma pessoa que eu tô às vezes com raiva e dizer, cara, eu errei com você. Eu errei com você. Não é todo mundo que tem essa grandeza. Não é todo mundo que tá disposto a ser parte da solução. Não é. Não é. A maioria dá trabalho pra si e pros outros. Tá entendendo? Vocês tão me alimentando um monstro aqui, sabe? Essa energia que eu trago aqui, eu recebo de vocês. Mas de uma forma de positividade. Uma forma de trazer uma mentalidade que eu acredito. O pessoal fala, vocês me dizem, você é um cara desse, você me deixa feliz, cara. Porque assim, eu sei que muita gente começa a ficar muito perturbado com o que tá acontecendo e acaba tirando. Eu tô falando pro familiar do alcoolista, Odassi. Pro familiar do alcoolista. Se você é alcoolista e me assiste, você é um curioso. Chama um familiar seu, tá? Seja bem-vindo e chama um familiar seu, curioso. Tem uns curiosos que acompanham. Mas é para o familiar. Ó, eu ofereço ajuda, mas ele não tem ânimo. Eu ofereço. Eu faço o que é certo, Vitor. Eu faço o que é certo, Vitor. Mas ele, hum... Quem é parte da solução não olha pro outro lado. Olha pra cá. Como é que eu tô oferecendo essa ajuda? Eu tô oferecendo do jeito certo? Eu tô sendo parte da solução? Ou eu tô achando problemas? Eu tô reclamando? Eu tô me sendo vítima da situação? A vítima não chega em lugar nenhum. A vítima, ela passa o resto da vida sendo vítima. Agora, quem é parte da solução, faz o que tem que ser feito pra chegar lá. E daí fala o seguinte. Vai de paraquedas. Essa é boa. Vai de paraquedas. E cai. E vai. Porque tem situações na vida que faz o quê? Você caiu, né? Eu escutei essa semana essa história que é a seguinte. Que tem situações na vida que acontecem com a gente. Eu me identifico com essa frase, com essa metáfora, que é a seguinte. Eu acho que foi o Rick Chester, um cara genial, que falou esse negócio. Que é o seguinte. A gente, às vezes, nasce como se fosse uma mamãe falcão. Águia. Um filhote de mamãe águia. Muitos de nós somos filhotes de mamãe águia. O que é um filhote de mamãe águia? Sabe o que a mamãe águia faz com o filhote? O filhote tá lá, nasceu, tá comendo, né? Tá recebendo comida da mãe lá, tá quentinho. Aí chega um dia que tá vindo um predador, tá vindo alguma coisa e a mãe pensa. Eu tenho que ensinar o meu filhinho a voar. Sabe o que a mãe águia faz? Ela faz o seguinte. Cara, se eu não ensinar o meu filho a voar agora. Pou! Ele vai morrer. Então, pou! Joga o bebê águia lá do alto. E aí é o seguinte. Você aprende a voar no caminho. Você aprende a voar no meio da queda. Eu sei, é difícil? É difícil. Mas situações desafiadoras, você tem que ter essa mentalidade. Aprender a voar na queda. Eu aprendo a voar na queda, se for necessário. Mas eu vou levantar a cabeça. Porque daí tem gente que fala o seguinte. Vitor, como eu posso ajudar o meu familiar a parar de beber? Eu não posso falar isso. Sabe por quê, Vitor? Porque é dessa forma, Vitor, você está querendo acabar com a saúde mental. Com a minha saúde mental. Com a minha força, Vitor. De onde é que eu vou tirar força? Sabe? Eu vou ajudar essa pessoa. Eu vou acabar com a minha saúde mental. Tem gente que fala isso. Porque eu já me sinto fraco. Sabe como? Sendo parte da solução. Se você parte da solução, você cuida de si. Você cuida de si. E você cuida de desenvolver as suas habilidades pessoais. Você não vai se render para as paradas. E isso vai exigir que você esteja disposto a mudar de mentalidade. E parar de ter essa mentalidade de escassez, de miséria, de dor. Que é assim. Ai, ou eu ajudo o outro ou eu ajudo o eu. Amor não funciona assim. Amor não é assim. Ai, se eu dou para um, eu tiro de mim. Você já ouviu falar isso? O amor, quando você está ajudando alguém com amor, você não está tirando de você. Você está multiplicando. E você recebe mais do que você dá. Dá trabalho fazer lives assim? Dá trabalho fazer o que eu faço? Dá trabalho, cara. Dá trabalho. Mas por que dá tanto prazer? Porque, cara, quando você distribui coisas boas para o mundo, você recebe em dobro. Isso te fortalece. Você está entendendo a mentalidade de ser parte da solução? Você, talvez, em algum momento, você fez parte das trevas e você tem a oportunidade de fazer parte da luz. Só que fazer parte da luz cansa mais. Só que você vai precisar acreditar que você, cara, é parte da solução, caramba. Você tem que olhar para o espelho e pensar, caramba, eu posso ser luz nessa vida. E isso vai voltar para você. Não tem como você ficar mal no escuro, está entendendo? Você vai estar na luz, porque você vai estar lutando. Tem gente que espera ficar bem para lutar pelo que é importante. Mas é o contrário. Você luta para ficar bem. Está entendendo? Você luta para ficar bem. Não vai ficar parada, passivo, vestindo a camisa de vítima, esperando ficar bem. Não dá. Você não vai ficar. Você vai ficar se sentindo mal. Tem gente que eu vejo, olha, Vitor, eu estou deprimido, estou chateado, passo o final de semana inteira na frente do sofá, vendo TV, com pijama. Não vai, cara. Você tem que levantar. Você tem que agir. Você tem que resolver os problemas da sua vida. Senão você vai só acumular. Você tem que ser parte da solução, caramba. Senão você vai continuar a ter dor. Estou te ensinando nesse momento. Pega a parada. Sem isso não tem mais nada. Sem isso não tem mais nada. Você está entendendo? Sem isso nada mais faz sentido. Mas agora eu vou dizer um jeito errado de você oferecer ajuda. Depois eu vou dar um jeito certo e um passo aplicável. Eu me empolgo, né? Como ser luz na prática, Vitor? Primeira coisa que você tem que fazer para ser luz na prática é você pensar assim, olha, o que eu preciso aprender? Como é que eu faço para aprender? O que eu preciso para chegar onde eu quero chegar? O que eu preciso? Porque essa é a primeira coisa. Você olhar e se assumir. Como ser luz na prática? Eu vou olhar e eu vou me assumir. É isso que eu vou assumir para mim como uma identidade, um compromisso profundo. E entender o seguinte, mas eu não sei ainda como ser, mas eu já sou. Depois eu vou começar a fazer. Depois eu vou começar a entender. Eu vou fazer. Essa é a primeira parada. Eu assumo. Eu me comprometo em ser essa parada. E eu não fico esperando que venha de algum lugar. Eu procuro, me capacito. Eu busco entender o que é necessário. Mas eu faço já. Eu já sou. Você não vai perguntar como eu vou ser. Eu já sou. Você vai olhar para você e vai dizer. Eu já sou luz. Eu já sou luz. É a primeira coisa. Mas vamos lá. Em cada vídeo eu vou mostrando alguma outra explicação sobre como ajudar. Hoje é como ajudar quem você ama parar de beber quando ele não aceita a sua ajuda. Então o jeito errado de fazer isso, essa dica de você usar para que essa pessoa aceite a sua ajuda, é você falar o seguinte, aceita minha ajuda, eu quero te ajudar e no fim das contas jogar a responsabilidade de tudo e jogar a sua ansiedade, jogar o problema no alcoolista. pensa só, é muito fácil a gente fazer isso, qualquer um de nós que não estiver atento, que não estiver comprometido em fazer diferente, cair nessa é muito fácil, porque é fácil cair nessa. E está lá frustrado. Vê alguém fazendo uma coisa diferente. Está errado aquilo que essa pessoa está fazendo. Deixa eu falar para você mudar. Muda lá. Muda para lá. Você precisa parar de beber, hein? Meu Deus do céu. Quero te ajudar a parar de beber. E a pessoa olha para você e diz assim, mas quem pediu sua ajuda? Se essa pessoa diz isso para você, dá um passo para trás e revê a tua estratégia. Porque se você faz isso, se você começa a falar assim, eu quero te ajudar, aceita a minha ajuda e começa a insistir para a pessoa aceitar a sua ajuda, isso é um jeito muito errado. Um jeito muito errado. Porque é como se você entrasse na casa de uma pessoa, reclama que a cor da parede não está legal, está horrível, daí a gente concorda que está feia a cor da parede, e aí você oferece para ajudar essa pessoa a mudar a cor da parede, mas você não sabe como mudar, você não faz ideia de como fazer isso, você só diz, você precisa mudar essa parede sua feia aí da sua casa. Está feia essa parede? Está feia mesmo. A pessoa olha e pensa, está feia mesmo. E talvez até fique com vergonha de você, se ela concordar, e não vai aceitar a sua ajuda. Você está trazendo um problema, não está trazendo uma solução. Eu nunca vou esquecer um dia que uma professora minha me disse isso na minha cara. E como é que você nutre a mentalidade de ser luz? Eu acho que esse é outro grande segredo, tá? Porque às vezes a gente vai, quando a gente está comprometido em ser uma coisa, a gente vai aprendendo com cada experiência que a gente tem. E essa, agora refletindo que eu me dei conta. Essa eu aprendi. Às vezes, quando a gente aprende, fica difícil saber de onde você tirou as coisas, né? Mas é o seguinte, uma vez, uma professora minha, eu estava reclamando para ela, durante a residência, né? Ah, professora, eu quero ajudar lá, não sei quem. Eu fazia consultorias, né? No Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu fui uma das primeiras pessoas que fez parte da equipe de consultoria. Eu ajudava médicos de outras especialidades a lidar com alcoolistas e dependentes químicos no hospital todo, né? Cardiologistas, ortopedistas, neurologistas. Eles pediam a minha ajuda para eu ir lá para ajudar eles a lidar com algum paciente que estava com um problema grave de alcoolismo ou dependência química. Aí eu cheguei para essa minha professora e falei assim, ó. Professora, eles não me escutam, professora. Eu cheguei lá e falei para eles, ó, que precisava mudar isso, que precisava mudar aquilo, que precisava mudar aquele outro, professora. E eles me xingam, eles não me escutam, professora. Eu dei toda uma lista detalhada dos problemas que eles tinham. Essa professora era demais, ela era uma faca na bota. Mas é o seguinte, ela olhou na minha cara e falou assim, Vitor, como é que você quer que as pessoas te escutem? Como é que você quer que as pessoas te ajudem, Vitor? Quando você chega e só leva problema para eles, eles vão jogar fora, vão mandar o paciente embora também, porque você não ajudou ninguém. Você acha que você está ajudando e você não ajudou ninguém. E eu ficava meio bravo com ela. Mas, cara, eu acho que essa é uma grande sacada. Você cresce quando você é capaz de ouvir, mesmo aquilo que você não gosta, mesmo aquilo que você não gosta em você, e de reavaliar, e tomar esse remédio amargo de olhar a cara, eu acho que eu estou errado. Eu acho que não tem nada que é mais engrandecedor do que você olhar para você e pensar, cara, eu estou errado. Mas assim, não para se chicotear. Tipo, eu estou errado e tudo bem. Eu sou luz, eu sou parte da solução, eu vou ver como é que eu vou resolver. E aí eu parei de levar problema para eles. E toda vez que eu encontrava um problema, eu encontrava uma solução também. Ou pelo menos uma parte da solução. Pelo menos eu trazia uma solução. E quando você é a pessoa que só traz problema, você é aquele mensageiro que toma na cabeça. Você está entendendo? Ninguém gosta de ter os problemas expostos. Tem que ser muito grande para aguentar ouvir aquilo que não gosta. Nem todo mundo é grande. Nem todo mundo está disposto a se comprometer a ser parte da solução. Nem todo mundo está afim de sair da sua zona de conforto para crescer. Porque tem medo do crescimento. Porque é agarrado no ego, no orgulho. Que é sempre uma coisinha imediata. A maioria não está disposta a pagar o preço que é necessário. Agora, quando você começa a entrar nessa, o mundo começa a ficar mais fácil. É muito louco. É muito louco. Começa a ficar mais fácil. E você vai conseguindo transmitir isso e mais que isso. Você vai começando a fazer quem você amparar de beber de uma forma muito mais fácil e mais rápida. Porque isso está dentro de você. Aí é o seguinte. Qual que é o jeito certo, então? Qual que é o jeito certo? É você nunca, nunca ignorar a forma com a qual a sua ideia é apresentada. Nunca ignorar isso. Você quer pedir para quem você amparar de beber? Quer ajudar essa pessoa? A primeira coisa que você tem que fazer é pensar, cara, como é que eu estou apresentando essa ideia para essa pessoa? Parar para ter essa coragem. É coragem. Eu considero isso coragem. Tem que ser forte para você fazer isso. Você tem que estar disposto. Como é que eu estou oferecendo essa ideia? Como é que eu estou apresentando essa jornada para essa pessoa? Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que fala, Vitor, quais palavras usar, por exemplo? Vou te dar um exemplo. Se você ir no meu canal do YouTube, vou até te dar uma dica. Você vai, faz o seguinte. Pega os vídeos do YouTube, lá do começo que eu postava. Você vai ver palavras de exemplo. Você vai ouvir até explicações técnicas. Olha, fale dessa forma. Sabe o que vai acontecer? Você não vai entender metade. Você não vai entender metade. Porque de nada adianta você ver um exemplo se você não sabe como usar esse exemplo, se você não entende a mentalidade que tem por trás. Você está entendendo a importância do que eu estou dizendo? Então vamos lá. Então como é que essa ideia é apresentada? É toda, faz toda a diferença. E como é que você vai apresentar essa ideia? Você vai pensar nesse seguinte raciocínio. Você quer ajudar essa pessoa a parar de beber, né? Você quer. Então beleza. Você está oferecendo esse destino de uma forma atraente? Está oferecendo uma forma atraente? Como é que é uma forma atraente? Perceba como, por exemplo, os alcoólicos anônimos fazem para tornar a sobriedade mais atraente. Pensa você. Se você vai parar para sempre de fazer alguma coisa hoje que te dá prazer. É doelorido, né? Pensa qualquer coisa que você gosta pra caramba. Pensa você nunca mais podendo fazer essa coisa. Nunca mais. E vendo um monte de gente fazendo isso. Os alcoólicos anônimos tornam essa ideia atraente de que forma? É um desafio, né? Primeiro querendo tornar atraente. E aí, vou te dar o exemplo que eles usam. É só por hoje. É só por hoje. É só por hoje. E é o único dia que você não precisa... Eles falam assim, o único dia que eu preciso não beber é hoje. Todo dia é hoje. Todo dia é hoje. Então beleza. Você vai hoje, 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 hoje. Quando vê fica 10 anos, 20 anos, 30 anos sem beber. Hoje, 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 hoje. É uma forma de tornar mais atraente. E agora, como levar a pessoa pra convidar pra já ser ajudada? O veículo que eu tô oferecendo é atraente. E não aos meus olhos. Não aos meus olhos. Por exemplo, tem gente que chegou e falou assim pra mim. Essa semana até. Vitor, olha só, o meu esposo, ele não quer parar de beber. Eu já pedi, eu já ofereci ajuda e ele não aceitou. E aí eu pergunto, como é que você ofereceu ajuda? E eu fico surpreso porque as respostas que as pessoas me dão variam de uma forma muito incrível. A dela foi essa. E nada de errado ou certo. Mas, às vezes, o que você considera ajuda não é a única forma que existe. E você, às vezes, não enxerga que existem outras. O exemplo que ela me deu foi o seguinte. Nada de errado nisso, tá? Porque depende do referencial. Mas o exemplo que ela usou foi o seguinte. Vitor, eu convidei ele pra ir pra igreja comigo. E ele não queria. Porque ele não é da mesma religião que eu. Então, essa pessoa, ela não aceita ajuda de jeito nenhum? Não dá pra afirmar isso, né? Não dá pra afirmar isso. Eu convidei essa pessoa por um veículo que, para ela, naquele momento, não era atraente. Então, quando eu convido alguém pra uma coisa que não é tão atraente, as chances dessa pessoa aceitar o meu convite são, naturalmente, menores. Você tá entendendo? Então, pra oferecer ajuda pra alguém, você tem que estar disposto, por exemplo, a ajudar e a negociar formas alternativas de ajuda. Por exemplo, eu tenho na minha cabeça que a única forma é tal. Cara, não existe só um jeito de chegar num lugar. Não existe. E qualquer passo que vai sendo em direção a um destino é melhor do que ficar parado. E muita gente joga fora a oportunidade de começar a andar porque tá pegado demais numa única forma de mudar. E aí, vamos dizer, esse familiar dela, talvez ele até fosse um dia aceitar ir pra igreja. Vamos dizer, não é impossível. Mas daí já começa de cara, colocando como único caminho, é aversivo. Afasta. Fecha. Por natureza. Eu não tô falando que, ah, mas depois você vai começar a dizer que, ah, ele não gosta de você, ele não concorda com você. Mas calma, o jeito que você apresenta, cara, faz toda a diferença. Tá vendo? Então é o seguinte. Coisas que são importantes nessa parada. Você permitir escolhas. Acelera. Pra que a pessoa aceite a sua ajuda. Permitir escolhas. Abre um pouco o jogo, não vai fechar. Não se desespera, não. Enfatizar a liberdade que a pessoa tem. Enfatizar a liberdade. Sabe como é que você faz? Pega o meu exemplo aqui. Tá, não assim. Mas pode falar, olha, eu posso não concordar, mas eu posso enfatizar que a pessoa faz o que ela quer. Eu não digo assim, ah, eu quero. Por mim você faz o que você quiser. Não, não é isso. Mas é aquela coisa assim, ah, você, eu não posso te controlar. Você reconhecer isso verbalmente ajuda às vezes. Eu não posso te controlar. E nem tô buscando te controlar. Porque toda pessoa que sente que não tá sendo controlada, ela tem mais chance de colaborar. Por isso que eu às vezes mando embora o pessoal da minha live. Mando embora. Com todo carinho, todo coração. Falo assim, gente, cara, você não quer fazer com que você vai parar de beber? Por favor. É sua decisão, cara. Tenho certeza que tem gente que se sente mais confortável com isso. E as pessoas que têm que ir embora, vão embora. Tá entendendo? Não é obrigando que a gente leva as pessoas pra onde querem. Eu ofereço um destino. Pra quem acha que esse destino é atraente. Então, tá entendendo? Não tô forçando. Não entro na casa de ninguém. Tá entendendo a parada? Outra coisa importante. Evita argumentação. Evita ficar argumentando, 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 argumentando. Se tá começando a argumentar, bater boca, você dá um passo pra trás e vê, ó, o que que tá saindo do trumo aqui? E você precisa acreditar na capacidade de mudança da pessoa. Tem gente que chega às vezes na minha live e fala assim, ai, Vitor, mas eu não acredito na mudança do ser humano. Por isso você não muda. Por isso você fica vivendo essa vida ruim que você tem. Você não acredita na mudança do ser humano? Quem não acredita na mudança do ser humano, não muda e não faz mudar. Quem não acredita na mudança, não é parte da solução. É parte do problema. Tá entendendo? Daí tem gente que fala assim, calma, Silvinha, calma. Falando, 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 não adianta nada. É que falar... Quando tem gente que fala assim, ó, Vitor, ó, eu falo, falo, falo e não adianta nada. Cara, me dói o coração ouvir, sabe por quê? Falar é um instrumento, um dos instrumentos mais importantes que nós temos. As palavras geram guerras e as palavras promovem a paz mundial. Quando você fala que falar não adianta, é que você não sabe falar. Tá entendendo? É que você não sabe falar. O jeito que você fala é errado. Porque as guerras podem... As palavras podem promover guerras mundiais e as palavras podem promover a paz mundial. Então, diminuir as palavras... Ah, eu falo e não adianta. Não, cara, você não sabe usar as palavras e tá tudo certo. Se você tiver coragem de olhar pra isso, bater no peito e falar, eu sou parte da solução e eu não fico olhando pro resultado, eu olho pro processo. O que você tem que olhar é o processo. Fica olhando o resultado, ah, mas eu não vejo a mudança. Você tem que ver a sua mudança. Você tem que ver a sua mudança. Tem que ver, olha, eu tô... A única coisa que você precisa fazer é a sua parte 100%. Parte da solução. A sua parte. E ela já é suficiente. Então, é essa a parada. Não viu o resultado? Não teve ação que levou a isso. Não teve ação que levou a isso. Posso te garantir. É o seguinte. Então, um pequeno passo aplicável pra hoje. Pequeno passo aplicável pra hoje. Somos todos 1%. Somos todos parte da solução. Parte da solução. Coisa boa. Tem que vestir a camisa pra ter mudança. Cara, eu concordo, cara. Tem que vestir a camisa. É o seguinte. Eu acho que a gente tem que vestir a camisa pra tudo na vida. Tudo na vida. Pra ter uma vida que vale a pena. Uma vida, assim, uma valiosa. A gente tem que vestir a camisa em qualquer coisa que a gente for fazer. Se a gente for levando tudo meia boca, não rola. Vai dar só frustração. Dá trabalho dobrado levar a vida meia boca. É o seguinte. Então, um pequeno passo aplicável. É o seguinte. Começa a pensar em como você poderia tornar ir para o destino algo mais atraente. Vou te dar um exemplo. Se você quer ajudar essa pessoa em alguma coisa, pensa onde é que você quer chegar. Ah, eu quero que essa pessoa, por exemplo, ah, Vitor, eu já saquei que ela precisa de ajuda. Ah, vamos ver um exemplo aqui. Você quer, vamos pensar em parar de beber de uma forma geral, tá? É um exemplo. Tem muitos exemplos. Mas é o seguinte. Ao invés de você falar pra essa pessoa parar de beber pra sempre, vamos usar essa sacada dos alcoólicos. Vamos pegar isso pra nós. É uma dica, tá? Que é o seguinte. Você pode convidar... Por exemplo, essa pessoa sempre bebe no almoço de sábado. E você queria almoçar com essa pessoa sóbria. Ela almoçar com você no sábado é parar de beber? Não. Ela pode beber depois do almoço. Sim. Mas essa pessoa que sempre bebeu no sábado, se um sábado ela não beber com você, isso já é mais do que era antes? É. Então esse é um pequeno passo aplicável. Você tornar, por exemplo, um almoço de sábado, um passo pro caminho. Um passo. Ah, eu não quero que você nunca mais beba, não quero mais saber disso. Ó, isso aqui não tá rolando. Então diminui o passo. Um almoço. Uma janta. Um passeio à tarde. No momento em que bebia, eu vou convidar nesse momento pra fazer uma outra coisa. E agora vem a chuva de gente falando, ah, Vitor, mas não sei, mas não consigo, não sei, mas não consigo. Mas daí eu te convido, cara. É parte da solução. Isso é uma dica, tá? Uma dica dentro dessa ideia de ajudar. Ah, eu quero que essa pessoa vá comigo. Eu quero que essa pessoa aceite aí num grupo de alcoólicos anônimos, por exemplo. Quero que essa pessoa vá. Então eu digo, ô fulano, vai lá no grupo de alcoólicos anônimos. Não. Não vai fazer isso. Você quer ser parte da solução? Você não vai fazer isso. Sabe o que você vai fazer? Você vai arrumar. E daí vai ter choradeira na live de hoje. Vai ter choradeira na live de hoje. Vai ter gente que vai brigar comigo. Vai ficar bravo comigo. E é o seguinte. Eu não tô aqui pra te agradar. Eu tô aqui pra te oferecer um caminho mais rápido e mais seguro pra você conseguir fazer quem você ama parar de beber. Então vamos lá. Se eu puder te agradar, melhor. Mas se não, é o destino que eu tô entregando pra você. E é uma coisa que eu já vi funcionar muito. Quero que o meu familiar vá pro alcoólicos anônimos. Porque eu sei que lá pode ajudar. E eu acho que alcoólicos anônimos é legal. Pode ajudar muita gente. Então, pega esse passo. Eu quero que essa pessoa vá lá. Sabe o que você pode fazer? Você vai ligar pro alcoólicos anônimos da sua cidade. Você vai descobrir onde é que é a reunião. Você vai ver onde é que é a reunião. E você vai notificar que você vai lá visitar. E você vai convidar. Se essa pessoa não ir, você não vai ficar frustrada. Não vai ficar bravo. Você vai lá. Vai obter informações. Você agora talvez tá sendo online. Mas você tá entendendo? Você facilitou a jornada da sobriedade. Naquele ponto em particular que você gostaria de acelerar. E é o seguinte. Pra ir pro Rio de Janeiro, muitas vezes tem escalas. Você vai de São Paulo pro Rio de Janeiro, tem um monte de cidade no meio. Se você tá no meio da cidade e não chegou no Rio de Janeiro, você tá indo na direção? Tá indo. Tá bom? Tá indo. Tá entendendo? Gente, o que acharam da live de hoje? O pessoal tá falando assim, ó. Você tem palavras duras e agradáveis. Você tem palavras duras e agradáveis. Pra nosso caso, eu aprender. Boa. Eu não sei se eu entendi. Eu acho que gostou, né? Ó, eu consigo. Eu vou conseguir. Boa. Vai fazer dar certo. Você não vai fazer pra ver se dá certo. Você vai jogar pra ganhar. Você vai fazer dar certo. É certo? Vamos ver aí o que que tão falando aqui. Vamos conseguir. Vambora. Todo dia fala que vai parar, mas todo dia não para. E você? Tá fazendo o quê? Além de olhar pro problema do outro. Tá olhando pra você ou tá olhando pro outro? Mas, 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 mas. Mas os amigos. Ó, tem gente que... Ah, mas os amigos. Sabe qual o problema, Vitor? O meu problema é o meu familiar. Ele tem muitos amigos que bebem. Eu queria, nessas horas, eu juro por Deus, ainda vou fazer um evento ao vivo em algum lugar, quando acabar esse negócio, dessa situação aqui. E eu falei já, né? Em outra live. Eu vou pedir pras pessoas levantarem a mão. Eu falo assim, ó. Quantas pessoas aqui nesse auditório? A gente tá com quase 200 pessoas agora ao vivo. Nas três redes sociais. Eu queria que a pessoa levantasse. Quantas pessoas aqui, o familiar, tem amigos que bebem? Ia ver uma galera. Quando? Aí a pessoa fala, quantas pessoas aqui tem o familiar que também tem depressão? Ia ver uma galera. Pra você achar que o seu problema é o pior de todos. Que o gramado do vizinho é mais fácil. Quando você fica olhando pra essas coisas todas, você tá fazendo o quê? Se sabotando. Você é parte da solução ou não é? Então onde é que você foca? Você foca no que você tem controle. Né? Todo mundo ia levantar a mão quase, né? Ó aqui, eu também. Eu também não quero dizer nada. Porque quando você entende que você é parte da solução, não importa os amigos. Não importa a genética. Não importa se veio de cirurgia bariátrica, de depressão. Não interessa. É você que é parte da solução. E aí a parada começa a entrar, começa a mudar, começa a evoluir. Né? Boa. A exaustão é infinita. Sabe o que é a exaustão? A exaustão pra mim é sintoma. É sintoma de não estar sabendo o que tá fazendo, entendeu? É sintoma, cara. Quando a gente faz tudo errado. A gente é faixa branca, a gente se desgasta. Você fala pra mim, Vitor, tô gostando de ouvir verdades. Eu tô jogando, cara. Porque eu tô selecionando também, né? Tô selecionando quem tá afim de ir pro próximo nível, né? Participei... É que é o seguinte, Plínio. Plínio, querido. Seguinte, ó. Deixa eu te falar. Eu participei do CAPS AD como família. Muita coisa foi proveitosa. Mas o dependente não quis continuar. Realmente é difícil. Sabe o que acontece muitas vezes, Plínio? Que muita gente nunca ouviu falar, tá? Isso tá tudo certo. As pessoas não sabem disso. E certamente você foi como familiar num CAPS AD. E daí foi frustrante. Talvez o seu familiar não queria mais continuar o tratamento. E aí o que se faz nesses locais? Eu nunca vi um local no Brasil até hoje, tá? Eu posso descobrir um lugar. Mas eu nunca vi um lugar no Brasil até hoje que ensinasse o familiar a fazer o alcoolista querer parar de beber. Você tá entendendo? Isso é muito diferente de um apoio inespecífico que a família costuma receber. Qual que é o apoio que a família costuma receber? Costumam pegar a família e olhar pro familiar e falar assim... Ah, mas é difícil, né? Pois é, a pessoa tem que querer ajudar. Tem que querer ajuda, né? É difícil. A família tem que ficar esperando, né? Vamos ver. Quem sabe a hora que chegar no fundo do poço a coisa vai mudar. E aí esse tipo de coisa que vai trazendo essa experiência tão negativa pras famílias. Não precisa ser assim. Existe um outro caminho. Cola, gruda aqui se quiser conhecer mais. Gruda aqui que você vai aprender mais coisas. Beleza, gente? Então tá. E aqui, ó. Parte da solução. Boa noite, gente.